O banco do Atlético também se levantou, o momento de maior revolta aí dos atleticanos até agora no jogo. Com o premier da jogo. Bradesco Consórcios conquiste sua casa nova sem juros e sem entrada. Que preju, hein? O Atlético perde Pavon e Zarate pro clássico contra o Cruzeiro. Olha o Pavon! Escapou bem do Gustavo Gomes, Paulinho tá no meio, Johan tá do outro lado, Pavon limpou pra bater, de canhota, pro gol, pro gol! Gol! Laço! Do Atlético! Na arrancada do Pavon, pegou a bola do meio campo, passou! O zagueiro quase intransponível, Gustavo Gomes, foi na frente. Fez mais um drible, clareou, pra fazer o torcedor atlanticano desabafar aos 44 minutos. Olha o Pavon, deixa pra trás o Gustavo Gomes. A defesa volta, o Luan tá meio abatido e ele bate de canhota. Pra abrir o placar no Mineirão. Pavon misterioso! Tirou da cartola esse gol! Bateu firme, de pé, canhoto, vencendo o goleiro! Um para o Atlético, zero pro Palmeiras! Então brilha Pavon! Segundo gol dele no campeonato! Lindo gol do Pavon, Ricardinho! Não dá pra tirar o brilho da jogada e da finalização do Pavon. Agora, num jogo como esse, você não pode errar. E o Palmeiras errou, o Gustavo Gomes errou na saída de bola.